Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre retentores intra-radiculares, sobre especificamente sobre como obter mais previsibilidade com o uso de retentores intra-radiculares. Quando a gente fala em previsibilidade, essa é uma palavra que eu gosto bastante, porque previsibilidade com retentor envolve várias áreas de conhecimento diferente, porque você precisa entender um pouco de biomecânica para saber aonde indicar, como indicar, se o fibra de vida é melhor para uma situação, se o metálico fundido é melhor para uma outra situação. Você também precisa entender um pouco sobre como tratar o remanescente radicular, para poder receber um pino de fibra de vidro, entender como tratar o remanescente coronário para receber o pino de fibra de vidro e também como tratar a superfície do pino para que ela permita ser fixada dentro do canal radicular. Então é por isso que o título dessa aula é Como Obter Previsibilidade em Restaurações que Envolvem Retentores Intra-radiculares. Para a gente poder abordar todos esses aspectos aí, eu queria começar falando um pouco sobre o que o tratamento endodôntico traz para a estrutura dentária. O tratamento endodôntico, ele promove um preparo para que a endodotia seja feita e muitas vezes esse dente já teve uma perda estrutural por conta de uma cárie, por conta de um trauma. Enfim, os fatores que levaram ao tratamento endodôntico, por si só, já levam ao enfraquecimento da estrutura dental, tanto coronária quanto radicular. Esse enfraquecimento já faz com que a gente tenha que usar alternativas para impedir que esse dente venha a falhar, que ele frature, que ele propague uma trinca. Mas o retentor intra-radicular não é um meio de reforçar o dente. Retentor intra-radicular chama retentor porque a função dele é reter. Reter o núcleo de preenchimento. Reter a restauração. Esse dente que sofreu um trauma, que teve uma cárie extensa, ele perdeu grande parte da sua estrutura coronária. O que levou, sim, ao enfraquecimento. Mas não é o enfraquecimento que justifica a colocação de um retentor intra-radicular. O que justifica a colocação de um retentor intra-radicular é auxiliar aquele remanescente, que é um remanescente reduzido, que tem uma menor área adesiva, a reter uma restauração que será confeccionada ali. E isso é importante a gente entender esse objetivo do retentor intra-radicular, porque muitas vezes o dentista acaba indicando o retentor intra-radicular para reforçar a estrutura, porque ele acredita que o remanescente está enfraquecido e que o retentor vai oferecer um reforço. Mas esse não é o pensamento correto sobre essa filosofia de uso de retentor. A função do retentor é, como o próprio nome diz, reter. Mas então vamos analisar mais especificamente quando é necessário o uso de um retentor intra-radicular. Vamos pegar essa situação clínica aqui. Um dente com amálgama extenso, uma cavidade M.O.D. e uma amálgama que, pelo aspecto visual, já está nessa cavidade há muito tempo. Esse dente com a cavidade M.O.D. e que tem uma amálgama extenso nele, é um dente que existe um risco de fratura um pouco maior. Por quê? Ele perdeu as suas duas principais estruturas de reforço. Ou seja, as suas duas principais estruturas que impedem a deflexão de cúspide, esse dente perdeu, que são as cristas marginais. As cristas é que seguram a cúspide quando o excedente recebe um carregamento oclusal e impede essa cúspide de sofrer uma fratura. Só que numa cavidade M.O.D., o excedente perdeu essas duas cristas. E agora pensem nisso somado a essa situação. Quando a gente remove o amálgama, o teto da cavidade pulpar foi destruído. Esse dente passou por um tratamento endodôntico. Então agora quer dizer que essa somatória de enfraquecimento se tornou muito maior. Ele perdeu as duas principais estruturas de reforço, que são as cristas proximais. E ele perdeu a última estrutura que ainda segurava um pouco a deflexão de cúspides, que era o teto da câmara pulpar. Sem dúvida é um dente que precisa de algo que reforce essa estrutura. Mas que não é a função do retentor. Quem vai reforçar essa estrutura é o material restaurador. O material restaurador vai ter a função de criar uma biomecânica que não deixa ocorrer a fratura. Mas não o retentor intra-radicular executa essa função. Em compensação, esse material restaurador muitas vezes precisa de um retentor para que ele fique na cavidade, para que ele fique estático na cavidade, para que ele consiga ficar retido naquela cavidade. Mas quando a gente olha para essa cavidade, você vê que tem muita parede para adesão. Você tem duas caixas proximais, você tem toda essa parede vestibular e bengual para poder reter o material restaurador. Numa situação como essa, e que a gente pode partir para um tratamento menos invasivo, que seria a confecção de uma Orley, por exemplo, eu não preciso de trabalhar com retentor intra-radicular. Porque eu já tenho parede suficiente para reter essa restauração. Se a gente imaginar essa situação, mas que o remanescente tivesse perdido as cúspides, palatina ou vestibular, talvez nessa situação eu precisaria ir no retentor. Porque eu perdi uma cúspide inteira, que ia me ajudar a reter a restauração. Mas aqui eu tenho as duas cúspides e as caixas proximais. Então eu não tenho motivo para precisar de um retentor intra-radicular. E é o meu material restaurador que vai executar a função de reforçar o remanescente coronário. Bom, nesse caso aqui especificamente, a gente acabou optando por um material restaurador que pudesse proteger essa estrutura. Nós acreditávamos nesse caso que o remanescente estava muito enfraquecido porque a gente conseguiu visualizar algumas trincas nesse remanescente coronário. Aquele amálgama que não tem adesão e que recebe uma carga mastigatória tende a transferir essa deformação que ele sofre para a estrutura dentária e, consequentemente, sobrecarregar as cúspides. Quando nós removemos esse amálgama, o que foi observado é que havia muitas trincas naquela estrutura. Então a gente precisa de algum material que reforce. que nesse caso eu tenho para escolher um material cerâmico ou um material resinoso. E esse trabalho que nós fizemos há poucos anos atrás, quando eu falo nós, nós na Universidade Federal de Uberlândia, que foi parte da minha dissertação de mestrado, nós comparamos dentes restaurados com cerâmica e dentes restaurados com resina. E após fraturar esses dentes, o que nós observamos? Que 80% das vezes os dentes restaurados com cerâmica apresentam fraturas que envolvem somente material restaurador, não envolvendo a estrutura adjacente. Quer dizer que eu lanço mão de utilizar um material que esse sim vai fazer a função de proteger o remanescente, entre aspas, um pouco, reforçar esse remanescente pela rigidez da cerâmica. Mas não uso o retentor com essa função. Quando eu coloco um material cerâmico num dente tratado endodonticamente e que tem visualmente um aspecto frágil, eu estou protegendo o remanescente, eu estou reforçando o remanescente. Porque eu estou colocando um material que concentra toda a tensão recebida nele, não transmitindo essa tensão para a estrutura adjacente, e, consequentemente, fazendo com que esse dente tenha uma longevidade maior, tenha uma previsibilidade maior dessa restauração ter sucesso. Bom, nesse caso específico, nós fizemos o condicionamento da dentina e criamos uma base com resina composta. Nós sabemos que a resina é o material que melhor biomimetiza a dentina. Ela tem um módulo de elasticidade, ela tem características mecânicas muito próximas da dentina. Então, ao invés de desgastar para poder criar a área de inserção da prótese, a gente faz um acréscimo em resina composta e faz o preparo em cima da resina composta, finalizando essa restauração com o material cerâmico. Dessa forma, a gente consegue simular exatamente a situação que nós temos num dente natural, num dente rígido. Uma dentina que está sendo substituída por resina e um esmalte que está sendo substituído por cerâmica. Bom, seguindo então aqui agora com o caso de dente anterior. Ou seja, a gente entendeu a indicação no dente posterior. Vamos entender isso aplicado a um dente anterior. Então, aqui nós tínhamos um paciente que ele procurou a clínica para poder melhorar a anatomia dos incisivos. Mas ele tinha aí o dente 21 fraturado com tratamento hedonôntico. Nessa foto mais aproximada, a gente consegue observar que existe uma restauração bastante insatisfatória. Esse dente apresenta um leve escurecimento e é um dente que recebeu tratamento hedonôntico. Quando a gente remove essa restauração em resina, o que a gente observa? Que nós temos ainda mais da metade da estrutura coronária. Mesmo tendo um tratamento hedonôntico, eu tenho um remanescente coronário muito grande. E com um remanescente coronário muito grande, não tem porquê eu precisar de um retetor intraradicular. O próprio remanescente vai me auxiliar a reter a restauração. Ou seja, tratamento hedonôntico não significa necessariamente a presença de um retetor intraradicular. não, nem porquê eu precisar de um retetor intraradomic ou super-judica somente Obrigado.